Chegou o DJ Juninho com a nova evolução Os muchachos e as bambinas vão fazer condenação Todo mundo aqui vai dançar Chegou o aquecimento que você vai se amarrar O alongamento do Juninho você vai ter que praticar Chegou o aquecimento que você vai se amarrar O alongamento do Juninho você vai ter que praticar Tu quica novinha a boli, tu boli bambina desce Do jeito que você gosta, do jeito que tu merece Tu quica novinha a boli, tu boli bambina desce Do jeito que você gosta, do jeito que tu merece Vai, 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 toma o Big Epo Vai, vai, ou vai malhando desse jeito Vai, vai, é a bebida que louquece O Big Epo do Juninho você fica sobe e pés Arrebenta DJ Juninho Arroba DJ Juninho, moral Facebook, Twitter, Instagram Segue lá em, a sorte da mamãe Chegou o aquecimento que você vai se amarrar O alongamento do Juninho você vai ter que praticar Chegou o aquecimento que você vai se amarrar O alongamento do Juninho você vai ter que praticar Tu quica novinha a boli, tu boli bambina desce Do jeito que você gosta, do jeito que tu merece Tu quica novinha a boli, tu boli bambina desce Do jeito que você gosta, do jeito que tu merece Tu quica novinha a boli, tu boli bambina desce Do jeito que você gosta, do jeito que tu merece Tu quica novinha a boli, tu boli bambina desce Do jeito que você gosta, do jeito que tu merece E vai, vai, vai tomando Big Apo Vai, vai, ou vai malhando desse jeito Vai, vai, é a bebida que enlouquece o Big Apo do Juninho Você fica, sobe e peça Para Diego Contador, Juan Trejo Meis S.L. Emplacamentos E se é DJ Marcelo, DJ Juninho Funciona a galera Açoita mamãe